Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Ponsai. Hoje vamos desmistificar aquilo que anda por aí pela internet, sobre a água de arroz ser bom para colocar nas plantas. Mas será que é bom mesmo ou será que existe aí algo escondido e convém ter algum cuidado? Regar as plantas com água de arroz pode ter alguns perigos. É algo que é conhecido pelos botânicos, principalmente laboratorialmente. Estamos sempre a tentar encontrar uma forma de adobar ou fertilizar as plantas com algo que seja mais suave na sua fertilização e que ao mesmo tempo alimente bem a planta. Contudo, parece que a água de arroz não é o caso. Existe uma fermentação no solo. A água de arroz contém amido e esse amido fermenta. Essa fermentação provoca o aquecimento das raízes que pode danificá-las. Outro ponto. Prejudica a absorção de cálcio. Adobações com excesso de potássio reduzem a absorção de cálcio e magnésio pela planta. O excesso de potássio pode prejudicar a absorção de cálcio. O cálcio e o magnésio são nutrientes muito importantes para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Quando existe um excesso de potássio no solo, ele pode competir com o cálcio e o magnésio pelos mesmos locais de absorção das raízes das plantas, reduzindo a absorção desses nutrientes. Isso, claro, pode levar à deficiência de cálcio e magnésio nas plantas, o que afeta negativamente o seu crescimento e desenvolvimento. Mas porquê dizer isto? Porque a água de arroz é muito rica em potássio. E esse potássio está a prejudicar as plantas. A água de arroz, por incrível que pareça, cria vulnerabilidade ao ataque de pragas e doenças. O excesso de nutrientes, principalmente os relacionados com o nitrogênio, torna a planta vulnerável ao aparecimento de pragas e doenças. Esse excesso torna as plantas mais vulneráveis ao ataque de pragas e doenças. Quando as plantas recebem quantidades excessivas de nitrogênio, elas podem crescer muito mais rapidamente e produzir folhas grandes e suculentas. Só que, ao mesmo tempo, elas tornam-se mais frágeis e os insetos conseguem sugar a seiva com mais facilidade. Ao acontecer isso, os insetos estão geneticamente modificados para verem que existe esse crescimento. E então, eles ao verem, mesmo que seja distante, eles são as primeiras plantas que eles vão atacar para se alimentarem. No entanto, esse crescimento rápido pode enfraquecer também as defesas naturais das plantas quanto às pragas e doenças. Além disso, as folhas grandes e suculentas podem atrair mais insetos e outros animais que se alimentam das plantas. Proliferação de fungos. Uma vez que estão a ser alimentados pelo amido do arroz, o amido presente na água do arroz pode alimentar um tipo específico de bactéria que auxilia na alimentação de fungos micorrísicos. Crescimento prejudicado. Pela exposta anteriormente, a fitotoxidez na planta é um termo utilizado para descrever os danos causados às plantas por substâncias químicas ou naturais. A fitotoxidez pode ocorrer quando há uma concentração excessiva do ingrediente ativo na superfície da folha ou mesmo nas raízes, o que pode causar a queima por destruição das células, pela dificuldade da planta depois em metabolizar tanta quantidade de ingrediente ativo. A fitotoxidez pode afetar temporariamente ou permanentemente os órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas, reduzir ou inibir a germinação de sementes e ou induzir respostas fisiológicas e bioquímicas em espécies de plantas sensíveis, que possam alterar o seu funcionamento normal. A sedificação do solo. Isto por causa daquela parte de nitrogênio e do potássio, existe uma acidificação do solo. A acidez do solo pode ser prejudicial para as plantas, pois promove a presença de alimentos tóxicos e diminui a disponibilidade de nutrientes. Isso pode resultar num baixo rendimento das culturas. A acidez excessiva também pode levar à diminuição da disponibilidade de certos nutrientes e ao aumento da solubilidade de íons, que podem ser tóxicos para as plantas. A calagem é um método utilizado para controlar a acidez do solo nestes casos. No entanto, algumas pessoas fora do ambiente laboratorial afirmam que usar a água de arroz pode ajudar. Afinal, após a decomposição do amido, passa a ser um alimento disponível para a planta. É importante lembrar que cada planta é única e pode reagir de maneira diferente a diferentes tipos de adubação. Portanto, é sempre bom fazer testes e observar como a sua planta reage antes de adotar uma prática regularmente. Em conclusão, eu ousaria não. O risco não compensa o pequeno benefício. É importante pesar os benefícios e os riscos antes de decidir se regar as plantas com água de arroz é uma boa opção para si. E é isto pessoal, não vou prolongar este vídeo, ele fala por si só e portanto, esta informação é aqui neste canal porque somos todos mestres de conselho. Um grande abraço pessoal, tudo de bom.